Fala galera, fala galera, Lindoval Bintenco Costa diretamente do Viara Goiás Eita galera, que prazer imenso estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês Eu quero logo aproveitar, antes de eu esquecer, quero aproveitar a oportunidade E mandar aí um forte abraço pra todos vocês inscritos no meu canal E aquele forte abraço também pra aí os novos que estão, que acabou de se inscrever no meu canal Aí um da Itália, né? Aí um seguidor aí do canal do Lindoval Bintenco Costa diretamente aí da Itália Tá? A gente tá aí acompanhando os meus vídeos E aí também aí, muito agradecido, muito obrigado Guerreirão Tô acompanhando os seus vídeos também E é o seguinte, quero falar pra vocês que as pedras se encontram De uma hora pra outra, através de um anúncio aqui em Itubiara, Goiás Eu entrei em contato e de um nada conheci aqui um camarada que nós trabalhamos junto em São Paulo Na Cipau, né? E conversa vai, conversa vem Hoje estou trabalhando junto com ele novamente aqui em Itubiara E vou mostrar pra vocês, e aí, olha só como são as coisas, galera Aí, já arrumei um local maravilhoso pra essa galera, tá? Adquiri aqui um lugar maravilhoso Já trouxe a galera pra cá Já estão aqui fazendo o seu churrasco, fazendo a limpeza A galera, olha a galera aí, ó Olha aí, ó O MC, esse aqui é o MC O MC Pivete, o MC Pivete, galera Olha o MC Pivete Acessa lá o Yochumpe lá, ó Que é o canal do MC Pivete E a galera aqui, ó Olha a churraspeira aí, ó Olha lá, que maravilha Aí, ó Tomando essa brisa Aqui está o Ronaldo Beleza E ele é bom pra todos nós Somos juntos e misturados, mano Poxa, que prazer em mim Aí, prazer é todo meu É imenso aqui, ó Olha o outro escondido lá Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui O outro aqui que veio também diretamente de São Paulo Esse aqui também é top, hein Aí, galera Que lindo espaço aqui pra galera Já fizemos uma limpeza Diretamente de São Paulo Diretamente de São Paulo Né A galera está aqui, ó Galera maravilhosa Sensacional Vinhendo fazer aqui a limpeza Trouxe, já fez, ó Ó Amigo é pra essas coisas Tá vendo? Muitos anos que eu não vi a galera Olha aí Amigo é pra essas coisas Tudo organizada Tá vendo? Agora é só trazer agora os móveis Né? Essas coisas Pra se acomodar Então, Cabro aproveitando mais uma vez Aquele forte abraço aí pra toda a galera Que estão inscritos no meu canal E que ainda não estão inscritos Se inscreva Deixa seu like Deixa seus comentários Fala de qual cidade você está me assistindo Né? Aqui tá aqui O camarada Toca aí Tá me fazendo seu churrasco Aê galera Ó O negócio fica bom, hein? Hehehe Então é isso aí galera Eu fiz esse pequeno vídeo aí Pra mostrar pra vocês A felicidade Que hoje também eu me encontro Né? Aqui em Tubiara Goiás Junto aí com as minhas rapaziada De São Paulo Lá de São Bernardo do Campo Estamos ao vivo Simbora Diretamente em Tubiara Goiás Forte abraço pra todos vocês Viu? Vocês moram no meu coração E não pagam aluguel Beleza galera? Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri